E aí pessoal, tudo em Sigma? Hoje eu queria falar com você, usuário de DSLR Falar justamente aqui de um acessório para a sua DSLR Que são os microfones da Asden Você que usa DSLR sabe que um dos inconvenientes é justamente a captação do áudio E estamos, por exemplo, nesta gravação utilizando o SGM-990 E para que você tenha noção da diferença, eu vou pedir para tirar o microfone Vamos deixar só no interno Essa é a qualidade do microfone interno Espero que vocês consigam perceber a diferença Volta por favor o microfone Volta o SGM Pronto, novamente com o SGM-990 Queria deixar claro que não será mexido na edição, na qualidade do áudio Vai ficar exatamente como foi gravado aqui Você vai encontrar toda a linha Asden na nossa lojinha virtual da SGM-990 Obrigado e até o próximo Obrigado e até o próximo